E aí pessoal! Beleza? Dando oportunidade aos bichos de Donkey Kong 3 Vamos fazer agora a fase do boss Barbas Barrier Vamos usar a fase dentro da água A versão gigante daquele bicho de espírito Eu vou ter que fazer esse negócio bater Para que cá na parede E os monjas rosas ali que Protegem ele Por as duas E você vai atingir Eu acho que eu só preciso atingir ele 3 Lays Sim Os bichinhos até ligar tem que fazer Que não dá Que não dá Do escudo dele lá Só mais um Não 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 Tá aqui na hora errada Basta um pouquinho chato A ponta daquela parte da teleguiada Acho que é chato de fazer A ponta daquela parte da teleguiada A ponta daquela parte da teleguiada A gente ataca e ele fica meio parado Demora para poder agir A ponta daquela parte do A ponta daquela parte da teleguiada Vamos lá. Esse negócio aqui é um... ...mão me pegando. Certo amigo. Eu vou desviar do outro lá quando eu conseguir destruir para ver se ele continua jogando esses negocinho aqui, ele nem atira mais e é de bobeira Beleza, isso mesmo, era só ter esperado Com mais duas eu mato Sim 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 Deu trabalho esse aqui Sim 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 Deixa eu ver aqui uma coisa Deixa eu ver aqui uma coisa Sim Sim Não era assim E ele acabou com a chave que eu esqueci agora Ah, acho que eu não lembrei Esse aqui Esse aqui Não, esse aqui é o da flor Aqui é depois que a gente faz o rezo rei já vou aparecendo no cantinho, só a gente pegar ela E a gente entrega para ele agora Ok Vou pegar um passarinho Agora eu tenho que lembrar quem é que está com aquela chave imensa que eu esqueci Aqui Aqui me deu uma bala de canhão Ela está na K3 Ah não, 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 não. Esse aqui na verdade. Esse aqui. Ah, tá. Ele vai querer trocar o espelho pela chave inglesa? Acho que é isso. É. Espelho. Agora vamos lá. Travessar aqui de novo. Agora eu vou entregar a chave inglesa para poder consertar o teleférico dessa parte aqui. Aqui eu vou pegar mais um passarinho. Agora vamos lá. 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 Vou salvar aqui para ver a situação, como é que está Com 11 passadinhos faltam 4, para completar, 3 moedas bons, não sei se é 75 moedas igual no Goku ou 10 moedas DK, quase terminando já, falta pouca coisa Então é isso pessoal Valeu por ter acompanhado aí e até o próximo vídeo, falou! E aí E aí E aí